Estão indo ao encontro dos nossos sortudaços, eles já estão aqui nos esperando. São eles, o João que levou uma... Moto zero quilômetro. E o Guinguim, gente, que é ponto de venda pequentíssimo do Vale Sorte. Que satisfação, hein, Guinguim? Bom demais, né, Carme? Mais uma vez, graças a Deus, né? É o terceiro? Terceiro ganhador. Pequentíssimo, hein, Guinguim? Ah, muito bom. E mais uma vez, ó, o João aí, nosso vizinho lá, cliente fiel de toda semana. Eba, e João, quero saber se você está feliz. Muito feliz, agora com a moto zero quilômetro, muito feliz mesmo. Vai ficar com ela ou com o dinheiro? Vou ficar com a moto, que eu preciso dela pra trabalhar. Vai trabalhar de motoca? Não tinha motoca? Não tinha motoca, tô sem motoca, agora vou descer pro serviço motorizado. Eba, e é zero quilômetro ainda, hein? Só põe a gasolina e andar agora. Isso aí! Dá uma volta. Gente, Cornélio Procópio saiu mais uma vez! Cidade pé quentíssima do Vale Sorte pra todo o norte e noroeste do estado. Só ganha quem compra!